Olá jovens, aqui é o Henrique do Canal Gameplay, mais uma vez com esse game magnífico AFK Arena No vídeo de hoje eu vou fazer uma gameplay da nova Viagem das Maravilhas Antes de mais nada eu gostaria de fazer um convite a você que como eu é fanático de jogos mobile Se inscreva no canal e ative as notificações, estou sempre postando aqui de jogos incríveis como este Só frisando galera, estou no servidor de teste Essa Viagem das Maravilhas vai chegar no dia 23, às 9 horas da noite no servidor regular galera Vamos iniciar ela aqui Na realidade eu tive um pequeno erro, eu tive que parar de gravar Acabei perdendo muito o raciocínio O que eu vou fazer aqui vai ser concluir essa aventura e iniciar ela novamente Então eu já peguei algumas caixas, já sei alguma parte do mecanismo Mas a parte final é a primeira vez que eu vou ter contato com ela Mas confesso a vocês que eu já entendi aqui o geral da Viagem das Maravilhas Lembrando também que o próximo vídeo que eu vou fazer sobre essa Viagem das Maravilhas Vai sair às 8 horas mais ou menos aí do dia 23 E vai ser um vídeo aí simplificado, onde eu só mostro as partes chaves Eu tento sempre gastar de 5 a 10 minutos aí, sempre tendendo mais a 5 minutos Então vai ser um vídeo bem rapidinho mesmo Quem quer aí apenas ver como o spoiler de rapidamente de como resolver essa Viagem das Maravilhas Basta esperar esse vídeo sair que vai sair antes dela ficar disponível no servidor global Os prêmios galera, como sempre, está do lado aí Como vocês podem ver aí tem esse baúzinho E tem aí esses itens bacaninhas aí, estão do lado aí, coloquei na edição pra vocês Vamos lá então galera, inicialmente eu vou utilizar esse time mesmo Como vocês podem ver ele não tem nenhum bônus de facção Mas eu estou querendo inicialmente, como eu sempre faço É basicamente recuperar a energia dos meus heróis Pra se precisar eu tenho uma variedade maior de heróis ao final da Viagem das Maravilhas Com a energia já carregada Meu Baden morreu, o que eu vou fazer vai ser iniciar de novo galera Eu vou tirar o Baden daqui, vamos colocar a Belinda Depois numa outra tentativa eu coloco ele de novo Tá lá todos os meus heróis aí praticamente com a energia no máximo Agora vamos dar sequência aqui galera Lembrando que eu sempre utilizo a base aí De utilizar o Lucius e também o Hoan E o resto aí eu vario um pouco Então eu não preocupo muito quando eu vou ultar com o Lucius e com o Hoan E na realidade o Sávias também Eu fico alterando só os outros caras ali Então vamos colocar aqui agora o Eiron E também vamos deixar aí a Tandra, que eu acho que é o nome desse herói Só pra recuperar a energia deles mesmo Quando o Hoan aqui ultar ele vai ajudar bastante a recuperar a energia daqueles heróis Deixar o Lucius aqui também, ativar o escudo E agora já desativa a ult Como vocês podem ver aí a Tandra já tá no máximo E o Eiron também já tá no máximo E o time adversário aí morreu galera Dando sequência aqui Eu sempre opto por relíquias que são gerais Quando são faccionais eu só pego quando só tem as três faccionais mesmo galera Vamos seguir aqui, vai ter uma conversinha pra boi dormir aqui Basicamente a gente tem dois tipos de raios lasers O vermelho e o azul Quando o azul entra em contrato do vermelho O vermelho desativa e vice-versa também Quando o vermelho, se eu conseguir atirar aqui Esse raio vai desativar Se esse raio conseguir esbarrar aqui Ele desativa, não que esses caras conseguem esbarrar E isso daqui galera, é interessante que quando ele esbarra num raio Ele passa aqui e sai aqui Vocês vão ver daqui a pouquinho O que eu gosto de fazer aqui galera É fazer todas as batalhas Que valem a pena né Antes de prosseguir né Como vocês podem ver Esses caras aqui são level 140 e 137 E esse aqui é 129 Então eu vou dar prioridade pra atacar o mais fraco primeiro Porque com isso eu consigo novas relíquias E tendo novas relíquias galera Eu consigo aí Consequentemente aumentar a minha força né Então quando eu for enfrentar os heróis Mais chatinhos, mais complicados Eu tô com a força um pouquinho maior O Baden tá insistindo em morrer Vamos dar uma pensada melhor aqui Eles tem heróis aí portadores Então eu vou colocar aqui A Shemira Deixa eu ver se eu tenho mais algum herói legal Aqui teria o Baden também Mas o Baden só quer saber de morrer Então eu não vou colocar ele não Vamos colocar aqui galera O Fawkes Pra tentar tirar o inimigo ali do Pário Também galera Vamos deixar o Lúcio aqui ainda E também eu vou querer deixar o Juan aqui no meio galera Vamos ver aqui quem mais que eu teria de opção Ah o Sávios O Sávios não pode sair desse time não Agora eu tenho um bônus aí De facção galera Que é o simplesinho Mas de qualquer forma deve ajudar galera Esse Fawkes adversário aí Pegando meu Lúcio Tá chato galera Vamos ver se com esse time aqui Eu vou conseguir ganhar Não sei se vocês viram Meu próprio Fawkes Que alterou o Fawkes O adversário Encaixotou ele O que facilitou muito aí tudo Né galera Aliados lutando no campo inimigo Aumenta aí O... Recebem menos dano de defesa Né Aumenta a defesa Esquiva E restaura o PV Eu vou colocar aqui galera Esquiva Porque aquele lá Eu não acho muito bom Esses dois aqui Eu vou deixar Pra depois Pra cá Eu acho que não tem Mais ataque nenhum O que eu vou fazer agora galera É tentar vir pro lado de cá Se eu não me engano É... Baixando aqui Deixa eu ver aqui Com isso aqui Eu acho que eu consegui Pro lado de lá Vamos pra lá primeiro então Se eu subir aqui Eu apaguei aqui ó Liberei esse caminho Esse caminho aqui tem dois caras Bem simplesinho 129 apenas De ataque né E os outros caras Eles já estão beirando 140 Se eu não me engano Vamos colocar aqui agora Ah não A Belinda já está recuperada Deixa eu ver Ah o Bukong Não posso esquecer do Bukong não Vamos recuperar aqui também A energia do Bukong Tá lá Vamos ver aqui ó Aumenta a pressa Deixa eu ver Aqui aumenta a pressa Eu gosto muito dessa relíquia Que aumenta a pressa Os heróis ficam mais rápido Eu só gostaria de frisar galera Eu inicialmente Eu não fico muito preocupado Assim em fazer times Muito bons Pra cauterar o adversário Não fico mais preocupado Em recuperar a energia De todos os meus heróis Eu já estou com bastante heróis Recuperados de energia Aqui vamos tentar fazer Um time mais técnico Aqui agora Eu vou utilizar o Eiro Vou utilizar a Tassi E também a Lika Vamos colocar esses caras Aqui pra trás E vou manter aqui galera O Lúcius Apesar dele ser fraco Contra heróis tumulares Eu acredito que ele não vai ter problema Se tiver problema O que eu vou fazer Vai ser apenas Reiniciar a batalha E vou deixar aqui também O O O Sávias aqui na frente Que eu acredito que ele vai ser O suficiente pra blocar Porque ele tá muito forte Ele tá level 160 É um pouco a mais Do que os meus outros heróis Estão né galera Tá lá galera Como vocês viram Eu perdi a Lika Na primeira tentativa O que eu fiz foi só reiniciar E mudei ela de posição ali Vamos colocar Fragmentos aqui galera Deixa eu ver aqui 130 134 Eu acho que por aqui Vai ser a parte mais fácil Que eu tenho liberada Mas de qualquer forma Meu time tá forte ali A gente tem heróis aí Do tipo Portador Seria interessante Utilizar aí heróis Do tipo tumular Então basicamente Eu vou colocar a Xemira Aqui atrás Eu vou manter aqui Minha base Antiga aqui galera Sem problema nenhum E na frente aqui Eu vou manter O Sávias Eu acho que a Xemira Já vai ser o suficiente Pra calterar bem Esses portadores Calterar não Tem um bom dano aí Contra eles né Porque heróis Tumulares Tem vantagem Contra heróis portadores Notem que agora No desenvolver da viagem Eu tô criando times Um pouco mais técnicos Porque no início Eu tava tentando Apenas manter A ult dos meus heróis Recarregadas né Tipo assim Ter vários heróis Com energia No máximo Então tá lá Mais uma batalha vencida Essa batalha foi até Facinho galera Acredito que eu coloquei Um time bom Contra eles Pedra do sol Pedra do sol Reduz o dano De os heróis aliados De linha traseira Vou colocar aí Pedra do sol Que ajuda a aumentar Um pouco mais Minha energia Quando os heróis Estão com a vida Mais cheia Ela comba bem Com pedra da lua Fica bem interessante Aí você fica com Vida e energia Os heróis deles aí São do tipo Selvagem Eu já tenho Sávias aqui Eu acredito que Esse mesmo time Vai conseguir lidar bem Com esse time adversário Vamos ver Tá lá galera Bem fácil até Vamos ver quais relíquias Vão vir pra gente aqui Podia vir o incendiador Infelizmente não Eu vou colocar aqui Heróis baseados em inteligência Causam 20% a mais de dano Dá um bust a mais Na minha Belinda Na minha Xemira E alguns outros heróis Agora o que eu posso fazer Aqui galera Eu vou fazer esses dois ataques Eu acredito que eu consigo Ganhar deles facilmente Eu vou fazer eles Antes de passar Pro outro lado Pro outro lado É pra cá já está resolvido Agora eu tenho que vir pra cá galera Como que eu vou fazer isso aqui Deixa eu tentar descobrir Eu acredito que Deve ser descendo Esse cara aqui Vamos ver Eu já até fiz Essa parte antes Mas eu não estou bem lembrado Ah é isso mesmo Aí agora Eu volto com esses caras aqui Aí ele vai me dar passagem No caminho pra lá No caminho pra lá Vamos só fazer essa batalha Tem mais um baúzinho ali Que eu já peguei antes Como eu falei pra vocês É a segunda vez Que eu estou tendo Contato com essa Viagem das Maravilhas Não terminei da primeira Porque eu não quis terminar Eu estava tentando gravar Acabei perdendo a gravação Mas dessa vez aqui Eu acredito que eu não vou ter Muito problema galera Cura companheiros de equipe Enquanto heróis Inimigos de linha de frente Pode ser esse daqui Agora vamos fazer Essa batalha aqui Vamos ver as relíquias Eu vou optar Pra essa aqui no meio Sem nem ler muito Porque como eu disse pra vocês Relíquias faccionais Eu só pego em último caso Aqui eu estou meio que preso Mas eu acredito que Descendo isso aqui Que é a única coisa Que dá pra fazer Deve liberar alguma coisa Justamente Agora liberou mais uns ataques Aqui Vocês tem um baúzinho Pra pegar aqui É mais fácil vocês virem Por esse cara Que ele é o mais simples de todos No entanto É melhor vocês deixarem Pra depois Como vocês podem ver Heróis de 150 de ataque 149 na realidade De experiência Então fica mais fácil Vocês finalizarem Aqui primeiro Então agora eu vou puxar Esse carruagenzinho Aqui pra tirar esse raio Até lá embaixo Que eu acho que ele deve Estar atrapalhando Meu caminho Com certeza Agora eu posso vir pra cá Mas eu não vou vir pra cá Ainda não Porque eu já fui Na primeira vez que eu fui Eu sei que lá Se eu fosse lá primeiro Eu teria que voltar Galera O que eu vou fazer aqui agora É retornar com esse Com esse raio Duplicador de raio aqui Ele desativa Esse sujeito aqui Com isso Eu consigo ter acesso Aqui Que eu acho que é onde Eu preciso ter acesso Vamos atacar primeiro Esses dois caras aqui E aí Tá lá Deixa eu pensar um pouquinho O que eu tenho que fazer Aqui galera Rapidinho Ah já entendi É até de certo modo Simples Você puxa esse Esse baúzinho Pra cá Aí você vem Cá pra dentro Aí puxa Esse Essa manivelinha Pra lá E agora você vai ter Acesso pra cá Galera Não tem muito erro não Agora você consegue Matar esses caras aqui E já pegar uns Bauzinhos aqui Até bacanas E baixar essa manivela Aqui que provavelmente Você vai precisar Né galera Essa alavanca Na realidade Eu vou passar aqui Eu vou deixar Como é ideia Gameplay Eu vou deixar aí Um pouco acelerado Pra vocês Mas eu vou passando Isso daqui Lembrando sempre Estou em busca De congelador Estou em busca De incendiador Relíquias aí Que dão Dano Por tempo Dão dote Que seria no caso Relíquias de envenenamento Relíquias que vão Aumentar aí A força dos meus heróis Entre outras coisas E na pior das hipóteses Eu pego defesa E se não tiver como Eu pego bônus faccionais Galera Só pra vocês terem uma ideia De quais relíquias Eu estou buscando Mas de qualquer forma Vocês vão poder ver Aí no vídeo mesmo O que é um pouco acelerado Tá? Então, vamos lá Fala galera, vamos puxar essa alavanca aqui Porque ela tá aqui, deve ser pra ser puxada Deixa eu ver aqui Pro lado de cá eu já terminei tudo Pra cá agora eu tenho que resolver esse quebra-cabeça E já finalizo aqui galera O que eu vou fazer aqui agora Deixa eu ver o que tem os heróis adversários aqui Eles já começam a ficar bem mais fortes Então o que eu vou fazer vai ser fazer esses ataques aqui galera Começando por esse que é o mais fraco Depois esse daqui E depois esse Vamos fazer esses ataques rapidinho galera Então tá lá galera, vamos dar sequência aqui Olhando aqui mais ou menos Eu acho que eu entendi, mas eu não tenho certeza nenhuma Mas vamos só ver se vai dar certo isso aqui Eu acho que tem que puxar isso daqui Aí é por isso que tem que puxar essa alavanca galera E agora, deixa eu tentar puxar isso daqui Que eu acho que ele vai mandar nesse portal Que vai jogar no outro portal lá do outro lado Porque isso daqui é um portal que manda ali pra frente Deixa eu só ver se isso vai dar certo É, não deu muito certo Mas eu acho que deu certo no final das contas Não era isso que eu imaginei que aconteceria Mas agora aqui Deixa eu mostrar pra vocês Eu puxei aquilo ali Então, como vocês puderam ver Eu precisei chegar aqui em cima Pra poder rodar essa alavanca E poder puxar isso daqui Porque senão eu ficaria preso Como vocês puderam ver aqui Aí eu consegui fazer esse esquema Puxando isso daqui aqui pra cima E agora galera É só eu fazer esse daqui e chegar aqui Então basicamente Deixa eu tentar ver o que eu posso fazer aqui galera Que eu não sei exatamente o que eu posso fazer Porque pra lá não dá pra chegar Deixa eu ver aqui Eu achei que eu tinha ficado preso Mas eu não fiquei não galera Aquele portal que eu falei pra vocês Que eu achei que esse raio bateria nele Esse portal serve justamente pra eu chegar até aqui Como vocês podem ver Eu tô incapaz de chegar ali Mas se eu utilizar esse portal Eu vou conseguir galera E com isso Eu consigo fazer o raio chegar até ali galera Vamos só puxar o raiozinho aqui Agora basicamente Com isso Eu consigo Pera aí O outro lado lá que eu tenho que puxar agora Vou puxar aqui E agora eu vou ter que Voltar lá dentro de novo E puxar aqui novamente Agora sim Eu liberei o caminho Eu acredito que eu não tenho mais nada Pra fazer pro lado de lá E agora praticamente Já tá finalizada Essa viagem das maravilhas É só eu fazer todos esses ataques aqui E eu vou fazendo junto com vocês aqui Lembrando mais uma vez galera Inicialmente O que eu estava fazendo Era só tentando recuperar a energia De vários dos meus heróis Como vocês podem ver Eu tenho vários heróis Com energia recuperada Por isso até eu não utilizei Times meio estranhos Mas de qualquer forma São times que eu já tô acostumado Que eu sei que combam bem Mas só que o ideal pra você Que é iniciante É sempre deixar esses bônus aqui ativos Principalmente se você tiver herói Suficiente pra isso Eu tô numa conta aqui Meio inicial Mas eu acredito aí Que quem tá mais avançado Consiga sempre deixar um bônus Desse ativo Eu particularmente Na minha conta principal Eu sempre consigo Deixar esse bônus ativo Então basicamente Eu vou terminar todas Essas batalhas aqui E relatar pra vocês aí Se eu tive alguma dificuldade Em terminá-las ou não E chegar aí no final também E pegar o baúzinho E mostrar pra vocês O que eu vou escolher Né galera Né galera Como vocês puderam ver galera Consegui até com certa facilidade Só o meu Fawkes aqui Que aqui no primeira batalha Insisti em morrer Eu acabei deixando pra lá E na última Aquele herói aí Pô Geus Ele é meio chatinho Como vocês podem ver Eu consegui concluir Essa viagem das maravilhas Eu não achei ela Das mais difíceis De todas Mas confesso a vocês Que na primeira vez Que eu tentei Eu fiquei um pouco garrado Eu vou fazer um vídeo Pra vocês como eu disse Mais simplificado Então você aí Futuramente Que quiser mostrar Pro seu amiguinho aí Como concluir Essa viagem das maravilhas Espere lançar aí O vídeo mais sucinto Que ele vai ser mais rapidinho Coisa de 5, 10 minutos Eu acredito que vai dar Pra fazer toda Essa viagem das maravilhas Só pra vocês verem Aqui Esse é o baú final Que eu ganhei galera E tem todos esses heróis Eu provavelmente Eu vou optar Por pegar a Belinda Aqui Não vou pegar Os itens faccionais Aqui não Mas vocês vejam Os heróis aí Que fazem mais sentido Pra vocês Se você é iniciante Eu daria destaque aqui A Belinda A Wukong Que provavelmente Você já tem um Colocar ele no Elite Mais seria interessante E também aqui A Lika Lika é um excelente herói Late game O Vark também é bom Mas você vai precisar De upar ele bastante O item de assinatura Pode ser que demore um pouquinho A você achar ele Realmente muito bom Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Como sempre Qualquer crítica, dúvida Ou sugestão Pode deixar aí embaixo Valeu aí Até a próxima E tchau